Na Brasília, nossa repórter Luciana Verdolim lembrou mais cedo aqui no Jornal da Manhã que o presidente Lula desembarca ainda hoje, hoje à noite, à Brasília. Então a gente aciona a Luciana mais uma vez, como é que será a agenda, a reforma ministerial pode ter continuidade nessa semana, será? Olha, Tiago, expectativa de posse dos novos ministros na quarta-feira aqui em Brasília. André Fufuco no Ministério dos Esportes, Silvio Costa lá no Ministério dos Portos e Aeroportos, e a transferência de Márcio França para o recém-criado Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Agora, vale lembrar que essa negociação, essa decisão que foi tomada pelo presidente Lula antes da viagem à Índia, não resolveu os problemas com o Centrão, não. As pressões continuam, por exemplo, sobre a Funasa e também sobre a Caixa Econômica Federal que os partidos estão tentando negociar aqui com a administração. A avaliação que se faz entre as lideranças, principalmente do PP, é de que essa indicação não resolveu os problemas. Há muita reclamação de que a negociação não foi feita com a bancada, a bancada não foi ouvida e não está satisfeita com a pasta a que teve direito. Eles queriam mais visibilidade, queriam um espaço maior dentro da administração federal. Por isso, o recado é simples e direto. Essa nova reformulação não significa fidelidade dos partidos que foram beneficiados. Cada parlamentar vai votar de acordo com a sua consciência, isso que está sendo avisado aqui ao Palácio do Planalto. Vale ressaltar que as outras legendas que já fazem parte aqui da administração federal atuam nesse mesmo cenário. Por isso, não vai ser novidade para o presidente Lula. Vale lembrar também que ele chega hoje aqui à Brasília, mas já se prepara para uma nova viagem internacional. No sábado, ele embarca para Cuba, vai participar do G77, que é aquela reunião dos países em desenvolvimento. Depois, ele segue direto para os Estados Unidos, participa da reunião de cúpula da ONU, da Organização das Nações Unidas. O Brasil, tradicionalmente, faz o discurso de abertura e existe a expectativa de uma reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos. Lula tem a cirurgia no quadril já marcada para o final agora de setembro. Fala-se no dia 29 de setembro. Aí, ele deve se afastar do governo para uma longa recuperação. Por isso, nova viagem internacional depois do retorno dos Estados Unidos só deve acontecer no final do ano. Tem uma reunião da COP28 em Dubai, que já tem a presença do presidente Lula confirmada. Então, logo depois do fim de setembro, ele deve se dedicar à recuperação da cirurgia. Por isso, a expectativa dos aliados é de que daqui até o final do mês possam ser feitas novas negociações, mas ninguém confirma, ninguém bate o martelo se o presidente vai mesmo mexer na esplanada dos ministérios, levando em consideração que essas duas mudanças, né, Tiago, levaram aí mais de dois meses para serem concluídas e foram concluídas com ainda insatisfação das bancadas do Centrão. É, é isso que eu ia lembrar, né? Essas mudanças demoraram bastante e ninguém crava. Se novas alterações devem ser feitas, temos indicações, mas ainda nada confirmado. E você passou toda a agenda do presidente da República para os próximos meses. A gente vai continuar acompanhando. Até já, Luciana. Bom, a gente volta a falar.